A picada de um escorpião acabou com o sossego de uma família de governador Valadares no último domingo. Uma criança de um ano é a vítima e ela foi picada durante um passeio na área rural de outra cidade da região. Mas tudo não passou de um grande susto. Quem vê o pequeno Ítalo de um ano e dois meses brincando assim, não imagina o susto e a angústia que essa família viveu no último domingo, dia 8. Por pouco, o passeio na casa de um tio na área rural de São José do Divino não terminou em tragédia por causa da picada de um escorpião sofrida pela criança no pé. A mãe relembra os momentos de desespero. Nós acordamos pela manhã e ia passear com ele. A gente estava na roça passeando. E aí quando eu peguei a botinha, eu fui colocar no pé. O vô estava com ele no colo, foi colocar no pé dele e começou a chorar e gritar. A gente bateu, eu já sabia que tinha outros casos de escorpião na região, até meu tio, dono do lugar, tinha sido picado. A gente bateu a botinha no chão e tinha um escorpião dentro da bota dele. A gente já pegou, foi uma correria, logo com cinco minutos a gente já saiu, pegamos ele, já levamos para o hospital mais próximo para tomar o antídoto. O avô da criança conta que só pensou em ser rápido no socorro. Colocamos ele no carro de imediato e fomos buscar socorro. O tenente dos bombeiros explica que quando há acidentes, a vítima é socorrida ao Hospital Municipal de Governador Valadares, que é referência na região. Segundo o oficial, a atitude do avô do Ítalo foi o correto e deve ser seguida em casos de acidentes com animais peçonhentos. Rapidamente encaminhar ao hospital. A gente tem conhecimento de que algumas pessoas têm feito aqueles remédios caseiros e nós não recomendamos isso. O importante é, o mais breve possível, encaminhar essa pessoa a uma unidade hospitalar para ser um atendimento mais adequado. Lembrando que esse atendimento vai variar, essa gravidade vai variar com relação à idade da vítima, se ela tem alguma comorbidade ou não. Tudo isso influencia. Então, o quanto antes, acionar o corpo de bombeiros ou SAMU para o encaminhamento médico. Em Governador Valadares, são registrados em média 350 acidentes envolvendo escorpiões por ano, de acordo com o Centro de Zoonoses. A incidência é maior no período do calor. E essa situação que aconteceu com o pequeno Ítalo, não é tão comum por ter acontecido no inverno. Mas os especialistas alertam e explicam o que pode ter provocado esse acidente. Olha, normalmente os escorpiões estão escondidos, né? Ao redor da casa, em frestas, debaixo de alguma coisa que esteja perto da casa. E ele fica ali, às vezes, para ficar mais de um mês parado ali sem se mexer, se ninguém fizer nada naquela região ali. Tem escorpião até no deserto, mas ele fica enterrado o dia inteiro e só sai à noite que é frio. Então, assim, época de chuva e calor, só que a gente mais tem acionamento. Então, janeiro até mais ou menos maio e depois, quando começa a esquentar no final do ano de novo. A avó do pequeno Ítalo, dona Marineide, disse que o local em que o incidente aconteceu passou por uma limpeza pesada no dia anterior à picada. A professora aposentada conta que o irmão dela matou outro escorpião na casa no mesmo dia. O quintal super limpo, não tinha um matinho. A casa tinha sido toda limpa um dia antes. Os colchões, tudo assim, trocado, tirado das camas. Então, assim, nada que pudesse estar, assim, acomodando esses bichinhos, entendeu? Mas é comum. O biólogo do Centro de Zoonoses explica que a aplicação de venenos de forma caseira é ineficaz. O correto é manter os cuidados com o ambiente. Os venenos, para escorpião mesmo, são muito pouco eficazes. A maior parte do controle é feito realmente com a limpeza do local. Bater veneno para escorpião, só mesmo empresa certificada é que vai ter um veneno que vai ser eficiente. Porque eles são muito fortes, então eles não são vendidos para a população em geral. Só mesmo para quem sabe aplicar, vai ter o cuidado, vai usar todo o EPI certo aplicar. Então, dentro da residência mesmo, é manter o entorno da residência sempre limpo. Se a casa está cheia de buracos na parede, frestas, tentar tampar esses buracos para evitar o local deles esconder. E fazer um controle de baratas mesmo, aqueles venenos para baratas que a gente usa normalmente para a residência. Bater nas caixas de esgoto, nos entornos, no rodapé da entrada da casa, nas portas. Que vai ajudar, controlar, evitando que o escorpião entre para a linha da residência. Ele é tudo para mim. E o desespero do momento. Mas é um alívio saber que ele está bem já e recuperou rápido, que ele é forte.